Como é que a senhora avalia o papel da blogosfera, de uma maneira geral, desse ciberespaço em relação a tantas dificuldades que a gente enfrenta hoje na sociedade, na sociedade fragmentada, com os jovens buscando um espaço político? Estamos realmente avançando ou esse novo espaço vai repetindo a desagregação, a sonegação de espaços, a exclusão social, de uma maneira geral? Eu acho que eu trago, inclusive o meu tema atual de pesquisa são as redes sociais na juventude, eu estou trabalhando com sentimentos intensos da juventude na internet, de torcidas, de várias formas de expressão e eu acho que a gente tem que ler mais Pierre Lévy, porque eu hoje estou convencida que a internet é uma outra dobra da esfera pública e que ela tem agregado. A gente tem uma ideia de que a internet pode mobilizar mais fragmentação, intensificar o isolacionismo, individualismo, mas o que eu tenho percebido é que as redes sociais, como a vida, como a cidade, ela tem muitas vezes proporcionado que um grande grupo, por exemplo, de esfera mundial, de esfera planetária, ele possa se conectar e de uma forma improvável, que não poderia se conectar se fosse através do seu corpo orgânico, do seu local de moradia. Então nós hoje temos que entender a internet como uma nova esfera pública, como uma nova potente esfera pública, que tem possibilitado, por exemplo, que um escritor de uma cidade do interior do Nordeste possa conectar-se com o pessoal da Bienal de São Paulo, possa através de um concurso literário da Flip, das Flip do Brasil, possa ter sua poesia liberada num livro, publicada num livro, pode ter sua música no MySpace, enfim, no YouTube. Então eu acho que nós temos que entender que a internet é porção de vida e morte. Tanto pode desagregar, tanto pode intensificar os individualismos, os isolacionismos, como pode ser uma rede poderosa de sociabilidade planetária. E nós que somos emancipatórios, que somos libertários, que queremos transformar o mundo, nós temos sim que nos apropriar dessa ferramenta, desse meio de comunicação pela internet e intensificar os vínculos revolucionários.